Um a um, os alunos das escolas municipais foram chegando ao espetáculo. A alegria tomava conta dos pequenos, que ansiosos esperavam a chegada do chapeleiro maluco. O personagem excêntrico e lúdico do conto Alice no País das Maravilhas caiu nas graças das crianças. Nessa terça, ele visitou os alunos de Rolândia. O espetáculo circense é uma parceria da companhia Circus e as escolas da rede municipal. Hoje é o chapeleiro que vai trazer toda a magia, não só do circo, como da arte em geral para as crianças aqui de Rolândia. Fala para a gente um pouco como é esse espetáculo. O espetáculo gira em torno do chapeleiro, certo? Ele vai trazer um pouco do mundo que, digamos assim, que ele imagina, certo? Ele é maluco porque ele vê coisas, ele conversa com seres e hoje iremos representar tudo o que passa pela cabeça dele. A figura lúdica do chapeleiro atrai a atenção das crianças, que se identificam com seu jeito criativo e também divertido. O chapeleiro, digamos assim, que pode ser chamado de palhaço, de clown, para trazer toda a interatividade, essa coisa lúdica, a inocência também, que as crianças se identificam. Hoje a gente já fez uma sessão pela manhã e as crianças vêm me abraçar, crendo mesmo que eu sou o chapeleiro do filme. Eles adoram a Alice também, mas eles sentem, digamos, uma empatia comigo, com o chapeleiro. E assim como no conto Alice no País das Maravilhas, o chapeleiro me convidou para um chá. Eu vou aproveitar para te servir um pouquinho de chá. É uma delícia, você aceita um chazinho? Tem várias coisas, eu vou imaginar muitas coisas, vai ser muito legal. Oh meu Deus, você também quer um pouquinho de chá? Aceita um pouquinho de chá? Vai ser uma delícia. Vem assistir esse espetáculo, vai ser muito legal. Além do chapeleiro, artistas com perna de pau, malabaristas, faziam parte do espetáculo. Um dia diferente e divertido para os alunos da rede municipal.